O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, olha só, dá um gás, nesse dia 1º de junho, na verdade ontem né, começou aí o trabalho da nova empresa que ganhou a licitação para fazer os bairros de Juquitiba, o transporte coletivo dos bairros de Juquitiba, olha só, tem micro-ônibus e também ônibus, essa é a empresa que ganhou a licitação para fazer os bairros, os famosos circulares, circulares, tem esse micro-ônibus aqui em frente a Praça do Bec, a gente vai se dirigir ali a outros ônibus com a identificação de alguns bairros, E olha só, começou ontem, no dia 31, o Agaracério está reportando hoje né, correria da porra, e olha aí, esse é do bairro da Palestina, e aí mano, olha só, tem micro-ônibus e tem ônibus viu, Então, esse é um que vai para o bairro da Palestina, portanto a população está amparada aí com o transporte né, tem transporte agora, ficava aquele rolo do transporte, que não tinha transporte escolar, não podia mais entrar, então tá aí ó, esse é Manjolo, bairro do Manjolo, bairro do Manjolo, é o busão que faz o circular né, e esse, o bairro das Marrecas, esse já é um busão já ó, bairro das Marrecas, portanto já começou aí, a empresa que ganhou a licitação, a circular nos bairros da cidade, atendendo aí, a população dos bairros mais afastados.